Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãe, vamos lá, vamos lá. Mãe, 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 vamos lá. Mãe. 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 Elan viu, Elan viu garoto, sádi. Lio, Elan. Elan. Tô comendo. Tô comendo a... Eu gostei. Eu gostei de amor. O que é isso? Tchau, 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 tchau. ainda tem problema ela pede o que tu irá para cá? oi estamos muito cursed eu devia dormir queria que se torne pode sambil vamos lá Tchau! A CIDADE NOVA 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL